Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu não tava planejando fazer um vídeo hoje, só que eu fui num evento da Roku. Se você me acompanha no Twitter, eu falei que eu ia num evento hoje. Hoje é dia 13 de dezembro e a editora Roku, ela fez um evento de distopias aqui no Rio de Janeiro. O encontro era mais focado pros blogueiros, só que tinha muita gente lá que não era, tipo, só era fã das distopias da Roku. Eu fui porque eu gosto muito desses eventos de editora. O turnê intrínseco que teve esse ano, no começo do ano, também foi, tipo, muito bom. Eu gostei muito, tô esperando muito pro próximo. Então, tipo, eu gosto muito dessas coisas de que as editoras fazem. Então eu fui mais pra ver como é que seria o da Roku. Cara, lá no evento tinha muito brinde. Sério, se você é viciado em brinde, tipo, eu, você ia pirar lá, porque muito brinde. Vou até achar alguma foto que teve dos brindes pra aparecer aqui no vídeo ou então lá no post do blog. Uma das coisas que teve no evento foi, tipo, uma disputa, digamos assim, entre grupos. Eles dividiram todo mundo que tava lá em, se eu não me engano, foram 11 ou 8 grupos de 6 pessoas. E o meu grupo foi o que ganhou. Tinham 15 perguntas, o meu grupo acertou 14. E aí a gente ganhou essa co-bag com muita coisa. Sério, muita coisa. Bom, eu vou pegar as coisas que virem aqui à mão, então, tipo, não vai ter uma ordem certa. A primeira coisa que eu vi aqui é esse bloco de convergente. Eu não sou muito fã de divergente, mas, enfim, é brinde de graça, então tô aceitando. Aqui vieram 4 livretos de 2 distopias diferentes, que é 3 de Legend, uma de cada livro. E esse aqui do... eu já ia falar, eu sou o número 4, mas não, é só do 4, daquela spin-off lá do divergente. Vamos ver mais o que. Tatuagem de divergente. Eita, quase que saiu o fone aqui. Mais coisas de divergente. Uma cartela de adesivos da trilogia Jaws Vorazes. Me esqueceu a palavra. Um marcador de cada distopia da Roku. E esse aqui é um marcador especial, que atrás vem dizendo fábrica 231, que é o novo selo da Roku. Agora, tem muito, muito mesmo, muito, de verdade, eu não sou... Pelo que eu contei, tem 12 Bottoms aqui. Então, eu vou tentar dar uma passada rápida. Legend, Jogos Vorazes, um do A Esperança, um de Divergente, um de Champion, outro de Jogos Vorazes, só que esse escrito Jogos Vorazes. Um de Enxamas, um de Convergente, um do livro A Menina que Tinha Dons, Insurgente, Project 4, que é do Divergente. Também ganhei esse pôster de Divergente. Quando eu vi que era um livro de verdade, cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz de verdade. Que eu achei que ia ser, tipo, só mais um livreto daqueles. Bom, ainda tá emplastificado aqui. Eu... 3 a 0 K, calma aí. Aqui tá o livro agora sem... sem o plástico. Eu vou ler logo depois do Extraordinário, que tá ali em cima na minha estante. Eu tô na metade do Extraordinário, é um livro muito bom. A Emily citou o Extraordinário no vídeo que ela participou de os 5 melhores livros que eu já li. Vou deixar aqui, você pode ver lá. Se você ficou com inveja das coisas que eu ganhei, bom, eu acho melhor você me seguir no Twitter. Porque sempre que tiver um evento desses, que acontece aqui no Rio de Janeiro, eu vou publicar lá no Twitter. Então eu acho que é melhor você me seguir. O meu Twitter é arrobaestandequadrada. Dá um like aqui embaixo, se inscreva no meu canal. E é isso. Tchau.